Se vocês gostam de perrengue, mais um perrengue caminhão até o lado pra vocês. Mas antes, chama a vinheta e venham comigo. Oi, 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 meus amores. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo por aqui? Tudo certo. O prédio tá junto. E antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já é inscrito aqui no meu canal. Se ainda não é inscrito, está esperando o quê? Bora, 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 bora se inscrever? Então, vamos lá começar esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ser tão longo, gente. Então, viemos fazer uma entrega. Pra quem não sabe, aqui no sul está chovendo. Pneum condenado, não para mais de chover. Então, a gente vai fazer entregas no interior. E adivinha só, gente, ficamos atolados. A estrada já não era muito boa. Vou mostrar pra vocês tudo. Nós quase fiquemos atolados no melhor pedaço da estrada. Então, tu imagina no pior, né? Aí, o cliente já estava aqui com o trator esperando que se desse algum B.O., né? E precisou. Estava esperando com o trator. Precisamos de ajuda, sim. Na hora de manobrar, nós sabíamos que o caminhão não iria sair e não iria sair tão fácil como não saiu. Mas eu vou fazer assim, eu vou mostrar o vídeo, porque vai ser... Ó, nós estamos saindo agora aqui do cliente. O caminhão está patinando na estrada principal. Que é a estrada que eu vou mostrar agora, no comecinho, pra vocês. Certo? Vamos lá assistir o vídeo e eu já volto. Aqui a gente chegou na estrada, que seria, vamos supor assim, a melhor parte da estrada da entrega. Que até que está tranquilo, né? Só que daí aqui, onde tem um pouco mais de barro, o caminhão já dá aquelas patinadas, sabe? E, claro, gente, aqui como é um pedaço de estrada um pouquinho melhor, entre aspas, né? Eu dei uma acelerada no vídeo pra não ficar muito longo, porque mesmo assim ficou longo. Vocês veem quando que dá aquela parada assim, é porque ele está patinando. Então, se aqui já está assim, que é o melhor caminho. Então, assim, fiquem até o final do vídeo, porque no final vou ter que contar. Olha só o barro. Aí vocês imaginam como é que fica o caminhão, né? Olha o barro que tem. Não adianta toda chuva que deu. Mas, ó, aqui ele já deu uma patinada ali. Não, aqui está mais um pouquinho mais tranquilo, assim, a estrada, vamos dizer, né? E é pareiral pra um lado, pareiral pro outro. Pra quem não sabe, a gente está entregando os palanques de pedra ardósia. Minha empresa vende isso. E aqui já tem os cachorrinhos, ó. Significa que eles já estão ali esperando. Lá embaixo, não sei se dá pra ver, é um peral, tipo, não tem fundo, sabe? Nos matam lá. Aí eles pediram pro meu irmão ir dar uma olhada, ver o que ele acha se o caminhão vai. Meu irmão disse que é difícil ir. Eu quero uma opinião de vocês. Vocês, colocariam o caminhão de vocês num lugar assim? Olha as pedras que tem. Os pneus já se foi tudo, né? Tinha dois pneus novos, cortou. Então, o lucro, nenhum. Olha as pedras. Até dei um zoom ali. Olha as pedras que tem. E tem que ficar assim. Tem que ir devagarzinho. Tem que ficar mais próximo do pareral possível. Porque se deslizar um pouquinho mais pra baixo, é um peral. Aí já era. Daí tem o cara ali dizendo pra vir. Só que assim, o meu irmão tá... É ele que tá no volante. Ele que é o motora, né? E daí ele tem que ir devagarzinho. Nesse devagar, o pneu, tipo, ele vai arrasto, sabe? Arrancou lasca do pneu. Complicado, gente. Bem complicado. E aqui eu até tirei o áudio porque eu dei um grito. O caminhão deslizou. Tava deslizando pro meu lado, tipo, né? Porque ele não pode ficar pra baixo. Ali tem um baita de um peral ali embaixo, né? E daí, na hora, assim, o caminhão deu uma deslizada à frente e disse... Pronto, agora a gente vai pros matos. Então, pra vocês verem, a gente vai em cada lugar. Só que, tipo, não adianta ele dizer pra vir reto. O caminhão tava deslizando. Vocês entenderam? A frente tava deslizando, não obedecia. Então, não adiantava tu virar o volante por um lado, o caminhão ia pro outro. Ali tem uma curva. E a gente já foi ali, tá? A gente já foi entregar, acho que, duas ou três vezes ali. E daí até eu pedir pro... Pro cliente, né? E depois virar. Porque a gente vai ter que manobrar o caminhão pra voltar num lugar... Que a primeira vez quase não virou. Que tava mais seco. Então... E ali... Minha irmã ficou muito pra cima. Pegou um barranquinho ali. Tipo, não é um barranquinho, uma terra um pouquinho mais elevada. E aí... O caminhão não foi. Patinou. Aí ele teve que voltar com o trator. Já tá lá em cima. A gente vai ter que subir esse morrinho ali. E teve que voltar... Pra puxar a nossa. Vou te contar. Mas o final, vocês precisam assistir até o final. Aí já vou dizendo. Me sigam. Se inscrevam aqui. Comentem. Me digam se vocês teriam coragem de pôr o caminhão de vocês num lugar desses. Vou te dizer. A gente quase chora. É que choveu muito, né? Aqui no sul tá chovendo muito. Mas muito. E aí... Imagina, né? Você botar o caminhão. Isso que tem lugares que eu já digo que a gente não vai. E aqui o cliente insistiu e... A gente foi, mas... Com aquele coração na mão, sabe? Porque... Sabe em quanto custa um pneu? Complicado, né? Muito complicado ali. A gente depois foi ver... Arrancou lasca. Acho que se foram de dois ou três pneus. Um cortou. Então... A gente foi ali, mas ficamos no prejuízo. Infelizmente. Tamo quase chegando, viu? Tamo quase chegando. E a hora diz ir embora. Vou te contar. Foi complicado. Tamo quase chegando. Aqui já deu outra patinada. Quase que não chegamos. A gente tem que ir ali, ó. Ali tem um parerau. Agora vamos embora. Aí dessa vez, como eu sabia que não ia ir... Eu fiquei ali pra filmar, né? Adivinha. Porque daí ele vai ter que virar aqui. Vai ter que... Porque vocês viram como é que é a estrada, né? Aí ele vai ter que manobrar aqui. Aqui do lado... Debaixo é terra mexida. Então a primeira vez já ficou empenhado ali. Primeira vez que a gente foi. Daí agora ele vai... Pegar o embalo. E tem o cachorro atrás, gente. Quase que atropelou o cachorro. Pegar o embalo pra subir ali. Pra vir pra frente. Pra depois... E derrer. Mas... Gente, eu vou ter que contar. Ainda bem que saem alguns vídeos bons, né? Então, por favor, gente. Vamos ajudar aí a... A ter bastante visualizações. Que pelo menos daí eu pago os prejuízos. Pelo menos com os vídeos eu ganho um dinheirinho pra pagar os prejuízos do caminhão. Aí agora eu disse pro trator já ficar atrás, né? Pra puxar. O trator tá lá em cima, né? Porque vai que o caminhão fica ali e depois não dá pra puxar o... O trator não consegue ir pra trás. Ó. Vocês viram que ele tá na estrada ainda, né? Aí eu coloquei os dedos na frente porque eu tô dizendo pra eles como fazer ali pra engatar o trator, mandando, enfim. Então, eu sou a cameraman filmando e ajudando. Vocês acham que vai puxar? Vocês acham que vai puxar? Me digam. Olha só. Tá patinando, gente. Não tem Cristo. Mas dessa vez eu consegui filmar tudinho, 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 tudinho. Por isso que o vídeo é longo. Porque não deixei passar nada. E, ó, o trator tá patinando e o caminhão também. É complicado. Quando que chove assim, é complicado ir fazer entrega. Uma. Ainda bem que essa aqui foi a última entrega, né? Tinha feito duas antes e daí deu tudo certo. Porque o que acontece? Aí a gente se atrasa. Porque aqui a gente perde tempo. A gente podia já ter ido embora. A gente ficou, acho, uma meia hora ali. Tentando sair. Ai, meus pneus. E a frente afunda. Ó. Vocês viram que a frente não obedece, né? E pra frente também começou a patinar. Queria saber de vocês. Vocês também vão em lugares assim? Vão em lugares piores? Ou eu nem boto o caminhão de vocês aí? Deixa eu dizer, ó. O nosso 1620 ali é guerreiro, viu? Tira o chapéu pro caminhão. Coitadinho. Coitadinho do nosso caminhão. O meu medo era que não saia o caminhão daí. E daí ficava pro outro dia. E no outro dia a gente vai ter que levar pra fazer a manutenção do muque que quebrou uma lança. E a gente tem que tá lá cedo. Esse que era o meu medo. É que tipo assim, gente, quando que eu digo o caminhão não vai, é complicado, não vai, não vai, não vai. Eu conheço o meu caminhão, eu conheço. Não adianta. Não adianta. Teve até um que disse assim, é verdade, tu tinha mesmo razão. Eu sei. Eu conheço o caminhão. Já faz dez, mais de dez anos que a gente vai fazer entregas, assim. Faz três anos que a gente botou o muque. Então, eu sei. Se ali, tipo, a primeira vez que a gente foi, foi meio complicado e tava um pouco seco. Imagina agora que tá totalmente molhado. Vai me dar uma dó porque tinha os pneus ali que a gente recém comprou. E aí, tipo, assim, custa caro o pneu, gente. Aí agora a gente deu a ideia pra eles puxar na frente. Puxar pra frente o caminhão, tipo, pra frente e ir puxando pra cima ali. Porque ali, desse jeito ali, não ia sair. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos ver. Porque, ó, mesmo virando o volante, ele não obedece, ó. Ele vai, tipo... Aí, tipo, ó, só cuidar pra tração aí não sair da estrada ali mais firme. Porque se saía dali, já era, né? Aí agora ele vai vir puxar pra trás. E assim, a gente tem que fazer. Puxar um pouco pra frente, porque pra trás, porque pra frente, porque pra trás. Se não, o caminhão não saía dali. E achei até uma amiguinha ali, ó. Achei uma amiga. Eu acho que a menina nem percebi. Nem reparei. E, ó. E aí, do outro lado... Do outro lado é que tá patinando mais. Aqui nem tá, tipo, tá indo mais em arrasto, né? Mas do outro lado tá patinando. Ó. Lá, ó. Consegui dar um zoom pra vocês darem uma olhada. Porque eu sei que tem gente que gosta de ver o caminhão patinando, né? Aqui mesmo, mesmo, a gente vai ver... Como ficou os pneus quando a gente tirar todo o barro, né? Que a gente vai ter que dar uma lavada pra levar ele pra manutenção. Aí agora, puxa a frente. O para-choque do 620 a gente nem tá mais nem arrumando. Vocês viram que tá meio amassado e tal? Porque os lugares que a gente vai não adianta. Então, vai ficar assim por enquanto. Tô tentando ver se eu acho uma... Um parceiro ali pra... Aí, pra arrumar o para-choque. Porque eu, sinceramente, desanimei, viu? Aí agora, vamos ver. Se puxando... Assim, sai. Aí eu vi que começou a deslizar pra baixo, ó. Aí eu tava ali perto, né? Então... Ó, minha mão na frente. Eu tô correndo, viu? Eu tô correndo porque o caminhão começou a vir pra baixo. Ó, vocês viram? Eu tava lá naquele tronco... Nesse tronco ali de árvore, ó. Graças a Deus. Saiu. Graças a Deus. Olha como é que ficou o caminhão. E depois a gente vai ver como é que ficou os pneus, né? Agora vamos embora. Aí a gente... O meu irmão pediu pra ele... Pra frente. Pra ele já pegando o embalo pra sair, né? Só que, ó. Ele tá patinando. Tá patinando. E tem pedra. Vocês sabem que isso... Pneu e pedra... Não dá certo. Não é uma combinação boa. E vamos lá. Já vão comentando aí o que vocês acham do vídeo. Se vocês gostam de conteúdos assim... Comentam, curtam. Comentem aí. Ah, eu gosto. Continua postando vídeos assim. Se não... Não adianta eu ficar fazendo vídeos de perrengues desse jeito, né? Assistam até o final. Porque não acabou não, viu? Não acabou. Assista até o final. Porque tem mais. Vou avisando que tem mais. Aqui é onde que a gente tinha ficado a primeira vez. Dessa vez, eu não abaixei o volume da hora ali do vídeo. Olha as pedras. Gente do céu. Pra vocês ouvirem o barulho do motor. Da rotação que tá... Aí o meu irmão falando. Eu também. Porque, tipo... Dá uma dó no caminho. Ver o caminhão nesses lugares, viu? E o meu caminhão nesses lugares. E o meu caminhão. Aqui, ó. Nós já estamos indo embora. E tá patinando. E essa vocês podem ver. Como vocês viram no comecinho. É a melhor parte, né? E já patinou aqui. Quando a gente chegou... Passou. E agora a gente tá voltando. Então, pra quem gosta de vídeo de perrengue, caminhão atolado, vocês vão encontrar por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Comenta. Compartilha. Divulga. Me segue nas minhas redes sociais. Que aqui vocês vão encontrar um pouco de tudo. E aí, não adianta. Ficou um dia sem chover. A estrada... Como choveu muito, a estrada parece que tá seca. Mas embaixo não tá, não. Então... Dá... Dá B.O. Acho que o pior pedaço agora já foi. Agora é tudo... Com cascalho, brita ali. É isso aí, gente. Mais um vídeo de perrengue aqui. Pra vocês. Se vocês gostam de ver perrengue. Se inscreva aqui no canal. Me siga nas minhas outras redes sociais. E assim você vai. Que redes sociais, Vanessa. Instagram, Facebook, TikTok e Kawaii. Estou em todas elas. E agora... Se vocês... Opa! Se vocês perderam alguma parte do vídeo, volta pra assistir. Mas é isso aí. Quem tá na chuva tá pra se molhar, não é mesmo? Então... E é isso aí, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero que sim. Um beijão. E até mais.